Carreia família Lívia de Maravilhosa! Começando mais um vídeo Seguinte, quem tá caindo aqui no paraqueles se inscreve, deixa o like Seu canal Cadeira Ativa, eu sou o Altar Marangue Tá caindo uma chuvinha abençoada lá fora Eu continuo aqui nas... Organizando as cocitas de minha casa nova Pra quem não sabe, ainda não viu os vídeos anteriores aí Eu estou morando sozinho agora E estou preparando vários conteúdos pra vocês aqui Pra vocês acompanharem essa vida de cadeirante vivendo sozinho Fechou? Tinha postado aí Mas preparei pra vocês aí Vídeo... Da minha geladeira Tô limpando a geladeira Agora Como eu não tinha esse gabinete aqui Em que a câmera está em cima Ó Ele ainda tá penso Eu não consegui erguer ele pra calçar embaixo Porque meu pai colocou esse micro-ondas que eu também ganhei em cima Esse micro-ondas parece que tá com problema Mas a gente vai arrumar Ele vai ficar bala também Seguinte, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês acompanharem aí, ó Como eu não tinha armário Não tinha no lugar Então eu Coloquei tudo aqui dentro do meu Desse meu gabinete Então Agora Eu vou tirar algumas coisas Que eu tinha colocado aqui Cafézinho Que não posso ficar sem Tem uns temperos aqui Tempero não, né? Tem meu suplemento Tchepo Caneca Caneca pra tomar café Caneca que eu coloquei dentro daquele cestinho ali, ó Espero que dê pra vocês verem Pra vocês enxergarem Então vamos lá Então vamos tirar as coisas dali primeiro Se bem Não, vai dar sim Não vai ficar tão pesado Eu ia falar de eu não tirar as coisas dali Pra eu Pra depois o armário não ficar pesado Porque a gente tem que mexer Porque ele tá Pêncio Essa casa aqui O piso dela é assim, ó Então o armário tá caído As portas dele não tão fechando Mas vai dar sim Tinha colocado o açúcar aqui Tinha colocado isso aqui Os copos eu coloquei dentro da gaveta Agora vai dar pra eu tirar também Dali Essas xícaras Eu vou deixar mais pra frente Em cima desse armário aqui Mas como agora não dá Então Vou posicionar a câmera em outro lugar Pra vocês verem E acompanharem Eu Guardando Vou ali pegar também Os panos de prato Que eu quero colocar Nas gavetas desse armário Vamos, Jack Vamos, Jack O Jack Pra quem já é Nesse Canal aqui Há mais tempo É o meu cachorrinho Ele ficou aqui Óbvio, né Meu filho Trouxe ele Quando eu vim da casa Da minha mãe pra cá E Claro que Ele não poderia ter saído daqui Família É Tô sempre Olhando Invertendo assim A câmera Pra olhar Porque Eu tô sem programa de edição É Então Os vídeos estão sendo Que Estão tendo que ser postados Todos assim Na íntegra Então Filmar bem Para não ter que editar É É um pouco ruim Fazer assim Porque Se tiver algum erro Alguma coisa assim Ou igual Num vídeo anterior Que eu tinha gravado É Que eu precisei ir lá fora Buscar alguma coisa Eu não consigo pausar E aí Acaba que fica Por algum tempo Um vídeo Sem conteúdo Vamos dizer assim Sem eu aparecer Falar nada Enfim Sem nada acontecer do vídeo Só que por outro lado Também Eu sempre acreditei Que esse tipo de vídeo Sem edição É um vídeo Que acaba ficando Um pouco melhor Porque ele traz mais verdade Jack Vem pra cá Família Eu sempre chamo ele Porque Ele tem mania De mijar dentro de casa Ele tinha perdido Essa mania Só que O orceiro Ele já entrou E fez filhado Dentro de casa De novo É só xixi Que ele fez Mas O orçinho Que tem aqui Que eu já sujei De ontem pra hoje Ontem e hoje E é isso Família Chuguinha caindo lá fora Ó O amado tá fechando Porque ele A casa é caída A casa é torta Igual a minha coluna Família Mas é isso Família Deixa eu só ver Espero que vocês tenham gostado Conteudinho Isso aqui É que vai embaixo Do Daquela Do squeeze Ou coqueteleira Eu voltei Eu estava em São Cárcio Na semana passada Retrasada Aí no final de semana passada Voltei de lá Com essas berebas Na boca Tô passando uma Tô passando Uma pomada Eu não sei como Que eu peguei isso Família Você não vai pedir Olha Tem até água Aqui dentro Ontem meu pai Prestou esse isofor Aqui Eu estava sem geladeira Pra não perder Essas coisas Que viram lá Já dá pra devolver Pra ele Dá pra devolver Essa caixa térmica Pra um colega Que tem um nanchonete Que também Foi muito Tive a benção dele Ter essa Essa caixa térmica Parada Pra me emprestar Obrigadão Renan Eu acho que esse vídeo Não vai chegar até você Mas Obrigado Esses potinhos aqui Na verdade Eu vou deixar até aqui Junto com as tampas Das panelas Poucas que eu tenho Mas Deus quiser Família Eu tô adorando isso Sabe por quê? Eu não tinha vontade De vir morar sozinho Meio que no perrengue A minha ideia Era montar uma casinha E ir com a grana Mas Não deu Só que eu tô achando Maravilhoso isso Porque Negócio quando é Mais sofrido Mais doído Parece que ele tem Mais gosto Mais gostoso Mas vai ficar Maravilhoso Espero que vocês Estejam gostando Espero que vocês gostem Desse conteúdo Que eu vou começar A trazer pra vocês E é isso Deixa eu ver Quanto tempo tem ainda Temos 20 segundos só Deixa o like Se inscreve no canal Que não é inscrito Deixa nos comentários Aqui Qual conteúdo Vocês querem que eu traga Eu ia Arrumar o programa Mas não vou mexer Nisso agora não Beijão Até o próximo vídeo Fui Já vai essa luz Agora